O que é que essa nossa situação já me está a deixar preocupado? A questão do visto já ter caducado e eu não ter dinheiro para pagar a multa. Íhamos para a rua agora sem documento. Super complicado. Amor, eu já sujei o que é que tu tinhas a fazer. É só arranjás uma portuguesa. Casas-te. Tratas da burocracia toda. Porque só assim que nós vamos conseguir estar bem. Casa linda, hein? Eu não vou dizer muito mais. Eu estou apaixonada. Tu estás-me a dizer que queres casar com um angolano ilegal para facilitar a vida dele? Uma pessoa que tu não conheces em condições de lado nenhum. Oh, mana, mas tu passaste de cabeça? Tu estás maluca! Não, eu não estou maluca. Eu quero casar com ele porque o amo. Mas eu senti que tu gostaste dela e o combinado não era esse. Eu queria mesmo agradecer-te por tudo que tu tens feito. De coração. Muito obrigada. Não, tu não tens que agradecer. Tu sabes que nós agora somos família. Mas o que é que eu fiz para merecer tanto castigo? Será que não há homens neste país? Será que eu pareço um gatuno? Por eu ser negro e africano? Onde é que está o problema? Onde é que está o problema em ser africano? Onde? Eu quase não tenho vocês, gente. Eu não preciso de vocês para nada. Especialmente seu, beaming, senhor meu pai. O imigrante, brevemente, nos cinemas, em Angola. Se a Lundia quiser tirar-me o direito de obter este documento, é só ela ir à imigração, fazer uma queixa, e aí, bum. Dia 23 de novembro, às 18h30, no Cine Sala São Paulo, Brasil.